No fatídico 25 de abril de 2003, tive uma queda de um caminhão de madeira abaixo que me deixou paraplégico. Seguiu-se um caminho muito longo pela recuperação pelos hospitais, foram cerca de quatro anos à volta disso. E eu sentia-me com os meus filhos pequenininhos, depois a minha filha tinha um ano e o meu filho seis anos, e eu sentia-me na obrigação de lhe dar conforto e sem poder. Como é que eu hei de descobrir uma maneira de angriar fundos para a minha família? E como eu sempre fui bom a trabalhos manuais, aquilo puxou-me para a parte da cestaria e comecei a desenvolver esta arte.